Hello! Good morning! How are you? Oi, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade com música que nós fizemos na semana passada, tá bom? Vamos lá? Então, gente, essa foi a musiquinha que a gente ouviu na semana passada, não é? E a gente deveria preencher a nossa atividade com os nomes de cada uma dessas fantasias. Então, primeiro, a gente tem aqui um ghost, tá bom? Ghost, que é o fantasma. Depois do ghost, a gente só precisa escrever a palavra aqui, estão vendo? Não são palavras diferentes, a palavra fica se repetindo, tá bom? Ghost, o fantasminha. Depois nós temos um cowboy. Olha aqui, um cowboy. Depois do cowboy, nós temos o quê? Nós temos também um witch. Witch, que é a bruxinha. Depois nós temos um monster. Que é o monstro. Depois nós temos uma ballerina. Ballerina. E depois nós temos um pirate. Cadê? Aqui. Um pirata. Pirate. Ok, pessoal? E aí, gostaram da música? Colocaram todos os nomes direitinho na atividade, no caderno de vocês? Muito bem. Hoje, a nossa atividade vai ser aqui na página 70. E diz assim, ó. What costume is it? Que fantasia é essa? Lembrando, ó. Costume significa fantasia, tá bom? Match the name to the correct image. Então, a gente vai ligar cada uma dessas fantasias para a imagem correta. Vamos ler comigo cada um desses nomes? Para a gente treinar a pronúncia juntamente comigo, eu falo. E vocês repetem, tá bom? Vamos lá. Primeiro, which, which, que é a bruxa. Depois, princess, princess, pirate, pirate. Policeman, policeman, é o policial. Cowboy, cowboy, é o vaqueiro. E a gente também chama bastante de cowboy mesmo, não é? Depois, a gente tem clown, clown, o palhaço. Depois, angel, angel. Depois, nós temos mermaid, que é a sereia. Então, vocês vão ligar cada um desses para a imagem correta deles, tá bom? Depois, na página 71, vocês vão... Olha só. Complete the costume crossword puzzle. A gente vai completar o... Gente, esqueci o nome. Gente, esqueci o nome. Como é crossword? Palavra cruzada. Olha só. Me lembraram bem aí, hein? Vocês vão completar as palavras cruzadas com o nome dessas fantasias aqui em inglês, tá bom? Então, a gente pode utilizar a atividade anterior, ok? Para ver como se escreve cada um desses nomes. No number one, número um, a gente vai escrever o quê? Esse aqui é um pouquinho diferente, tá bom? Por isso que eu vou escrever junto com vocês. Por quê? Olha só. A palavra man significa homem. Repitam comigo. Man. Homem. A palavra woman significa mulher, tá bom? E quando a gente fala assim, ó. Quando a gente fala policeman, a gente tá falando do policial homem. Quando a gente fala policewoman, a gente tá falando da policial mulher, tá bom? Então, repitam aí, ó. Policeman. Foi aquela que a gente repetiu na atividade passada. E agora, a gente tem policewoman, que é essa policial aqui, tá bom? Então, quando a gente for preencher o número um, a gente vai preencher com policewoman, tá bom? E os outros, vocês já conhecem. Nós temos princess, pirate, cowboy, witch, fairy, mermaid, clown, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Bem simples, não é? Bem fácil. Então, todo mundo fazendo a atividade, tá bom? Pessoal, bye bye. And I miss you. Saudades de vocês. Tchau.